Depois de um ano e três meses, a reconstrução do Teatro Ouro Verde vai parar de vez. Sem receber os pagamentos do governo, a empresa responsável vai abandonar o projeto. No interior do teatro já dá para ver os contornos originais do palco, mezanino e as escadas de acesso. A reconstrução do Ouro Verde está orçada em 12 milhões e meio de reais, mas até agora apenas 30% da obra foi executada. Nesta etapa, a reforma entraria na parte mais cara, com a instalação das poltronas, plataformas, elevadores, além da construção de cenários, cujo custo está estimado em 3 milhões e 200 mil reais. A previsão de entrega era junho de 2015, mas como desde o início dos trabalhos o governo tem atrasado os pagamentos, já não existe mais um prazo para concluir a reforma do Ouro Verde. Os cinco operários que ainda estavam trabalhando na obra serão dispensados. A empresa responsável pela construção já protocolou um documento na UEL comunicando oficialmente a paralisação da obra. O governador Beto Richa disse que o atraso nas obras do teatro é por causa de um problema de fluxo de caixa. Segundo ele, com o aumento de impostos, 80% dos credores do Estado devem ser pagos o mais rápido possível. Mas este rápido não tem data definida.